Tudo bem, Eliane? Bom dia. Oi, bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes. Bom, o julgamento que pode levar à cassação do mandato de senador do ex-juiz Sérgio Moro começa hoje, lá no Paraná, em duas ações diferentes movidas pelo PL e pela federação que inclui o PT. Ele é acusado de abuso de poder econômico, uso de caixa 2 e utilização indevida de meios de comunicação durante a pré-campanha de 2022. A previsão é de que haja três sessões para definir o futuro dele. Exatamente, são três sessões, são sete votos do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e são três sessões, a última delas em 8 de janeiro, que é segunda-feira da próxima semana. O Sérgio Moro está sendo julgado, como você disse, Carol, por questões eleitorais num tribunal eleitoral. Ele é acusado de abuso de poder político, abuso de poder econômico, desvios ali de recursos de caixa 2 durante a campanha dele para o Senado em 2022. A dúvida é, será que o Moro fez algo muito diferente do que os outros políticos fazem em campanhas? Será que ele foi muito diferente? Ou será que realmente esse julgamento é um julgamento que tem um viés político e que mais do que caçar o mandato do Moro, a intenção é enterrar, vamos dizer assim, trucidar de vez toda a Lava Jato. A Lava Jato, que foi a maior operação de combate à corrupção no país, que levou os presidentes e donos das maiores empreiteiras do país à prisão pela primeira vez na história, levou governadores, presidentes da Câmara, deputados, senadores, grandes executivos da Petrobras e presidentes de partidos, secretários gerais de partidos, como, por exemplo, o PT. Então, o que está em jogo aí não é apenas o Sérgio Moro, é também a Lava Jato. Os desembargadores têm dito que vão ser muito rigorosos dentro da legislação, dentro da Constituição, evitando qualquer ataque político. Mas o Brasil está tão acostumado a idas e vindas no judiciário, vai para lá, vai para cá, que agora a gente tem que ficar muito atento ao que está acontecendo. O Moro, que é um senador em primeiro mandato, ele tem uma ligação muito forte com o combate à corrupção, com a Lava Jato e, portanto, ele é alvo dos partidos. Não é, portanto, à toa que você tem nessa ação o PL do Jair Bolsonaro e o PT do presidente Luiz Inácio Mula da Silva. Imagina a PL e PT numa polarização infernal nesse país, estarem juntos agora contra o Moro, portanto, contra a Lava Jato. Enfim, se o Moro for derrotado, será também uma vitória do ambiente político. Eliane, o presidente Lula vetou a realização de alguns eventos para marcar esses 60 anos do golpe militar como parte de um esforço para distensionar essas relações com as Forças Armadas. Mas, ontem vimos um dia marcado por diversas manifestações contra a ditadura. Aqui em São Paulo teve uma caminhada silenciosa. Ao menos oito de 38 ministros se pronunciaram pela não repetição de um governo autocrático ou a favor da democracia. Inclusive, há a ex-presidente Dilma Rousseff, que foi torturada, destacou a necessidade de manter a memória e a verdade histórica sobre o golpe militar. Essa decisão do presidente Lula foi acertada, na sua opinião? Na minha opinião, foi acertada, respondendo bem objetivamente, sem subterfúgios à sua pergunta. Carol, por quê? Inclusive, a minha coluna de ontem, de sábado à noite, de ontem, o dia inteiro, no portal do Estadão, é dizendo isso, que, na minha opinião, a decisão do Lula foi acertada. E o título da coluna é, deixa eu ver se eu me lembro exatamente, mas é, o Lula acertou ao não usar o passado para agravar o presente. O que eu quis dizer com isso? Que precisa lembrar 1964? Com certeza. Que os familiares, amigos, militantes, têm direito, sim, de fazer manifestações contra o golpe, contra a ditadura militar, com certeza. Até porque a dor nacional é principalmente deles, mas é uma dor nacional para sempre. É uma dor de todos nós para sempre. Você não pode ter um regime que tortura pessoas que estão desarmadas sob custódia do Estado brasileiro, que foi o que aconteceu nos porões. Além disso, foi uma ditadura, portanto, asfixiou a democracia, asfixiou as instituições, fechou o Congresso, manipulou o Supremo. Ou seja, é inadmissível, e a gente sempre diz, tortura nunca mais, ditadura nunca mais. Então, eles têm o direito, sim. Assim como os clubes militares que têm lá, que eu chamo de oficiais de pijama, o pessoal da reserva, têm direito de fazer uma nota, fazer um xoxo, defender lá o que eles têm para defender, o que eles querem defender. Isso faz parte da democracia. O que o presidente Lula determinou é que nem a área militar fizesse oficialmente manifestações, notas, eventos, em aspas, comemoração à ditadura, comemoração a 1964, nem os poderes políticos, o executivo fizesse manifestações contra a 1964, contra os militares, contra as forças armadas. Então, oito ministros, sim, se manifestaram. Eles, como pessoas, foram em atos daqui e dali, mas não como o governo. A instituição-governo passou longe de 1964, passou longe do 31 de março. E por que eu acho acertado? Porque, evidentemente, apesar de eu dizer tudo isso, que as manifestações são legítimas e não são só de quem sofreu na pele e na alma, mas nós todos, os brasileiros, mas porque o momento é muito tenso. A gente acaba de sair de uma tentativa de golpe de Estado com participação de indivíduos militares, de altas patentes. A gente acabou de sair de um oito de janeiro, onde quebraram, quando quebraram o Palácio do Planalto, Câmara, Senado, Supremo. Então, não é hora de forçar divisões, ampliar essas divisões. A polarização nacional já é muito dramática para jogar ainda mais linha nessa fogueira. Portanto, o Lula acertou. Não, é hora. Isso é compactuar com 64? Não. É esquecer a ditadura? Não. É porque o momento exige responsabilidade e exige ponderação. Foi isso que o Lula fez. Seguimos por aqui com a Eliane Cantanhede, lá de Brasília, para falar sobre essa votação que está em curso no Supremo Tribunal Federal. Já são três votos contrários à tese do Poder Moderador das Forças Armadas. É uma ação apresentada pelo PDT e tem o objetivo de esclarecer os limites para a atuação dos militares. Muito desse caldo que o Liane já colocou um pouco para a gente aqui no primeiro bloco. Tem alguns ministros que estão votando. O Fux votou na sexta. Depois votou o ministro Luiz Roberto Barroso acompanhando o voto. E ontem, o Flávio Dino também seguiu essa posição de Fux e depositou um voto por escrito, ressaltando que o poder é apenas civil e a tais poderes constitucionais a função militar é subalterna, descreveu o ministro. Esse julgamento vai até o dia 8, né Eliane? Exatamente. São três datas, né? E vai até o dia 8 e tem mais, né? Aquela história. É também uma decisão preventiva do Supremo porque tem alguns ali, vamos dizer assim, terraplanistas que dizem o seguinte, puxa, aquelas minutas que chamam de minutas do golpe lá do Bolsonaro, porque tem três minutas, né? Uma minuta que foi encontrada com o ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, uma minuta de golpe que foi encontrada no celular do ajudante de ordens do Bolsonaro, que era o tenente coronel da ativa, Mauro Cid, que voltou a ser preso, e uma terceira, que era um pronunciamento do que o próprio Bolsonaro faria defendendo o estado de sítio. E aí, o que que os bolsonaristas dizem? Ah, não, mas como o golpe? O estado de sítio está previsto na Constituição? Está lá. Só que era para fechar o TSE, intervir no TSE e impedir a posse do presidente legitimamente eleito, democraticamente eleito, que era o Lula. Então, como que isso é constitucional e legal? E é uma questão que foi colocada muito depois de um parecer do jurista Ives Gandra Martins, que é o ícone ali da direita, né? de que as Forças Armadas têm papel moderador. Não. O que o Supremo está dizendo, e como você já especificou, Carolina, já tem três votos a favor, do Luiz Fux, que foi o relator, do Luiz Roberto Barroso, que é o presidente, ontem do Flávio Dino, que foi ministro da Justiça, eles estão dizendo claramente, não. As Forças Armadas não são, não tem papel moderador. O único papel das Forças Armadas é bater continência ao poder civil. Ele é um poder, é um poder não. Ele é uma instituição, as Forças Armadas são uma instituição que bate continência e atende ao poder civil. É isso que está ficando claro, para evitar qualquer tipo de sacolejo, de espuma em cima de dúvidas que não existem e que são criadas artificialmente para confundir. Golpe é golpe, as Forças Armadas não são um poder moderador e ditadura é o contrário da democracia. E as ditaduras é que prevêem fechamento de tribunais, impedimento de posse de presidentes eleitos, esticar mandatos de presidentes derrotados. Isso é coisa de ditadura. e não tem poder moderador que dê jeito nisso. Ditadura é ditadura. Democracia, mesmo com seus defeitos, é democracia. Eliane, de olho nesse ano eleitoral e tudo que está para acontecer, tem janela partidária que vai terminar nessa semana, agora 5 de abril, para o vereador trocar de legenda, tudo isso que envolve esse ano eleitoral. tem também esse olhar sobre quem vai apoiar quem. E a ministra Simone Tebbit falou já a quem que vai apoiar na eleição municipal aqui de São Paulo. Pois é. Você sabe, Carolina, inclusive foi bom você tocar nesse assunto pelo seguinte, hoje a gente está numa segunda-feira, segunda-feira a gente sempre aqui traz na Rádio Dourada a pauta da semana no Congresso, Câmara, Senado e tal, e nessa semana não tem pauta. Por quê? Porque a janela partidária vai até o dia 5 e é sexta-feira. E o que significa janela partidária? É o direito dos candidatos em outubro, as eleições municipais, trocarem de partidos sem ficarem sujeitos às sanções legais. É uma janela, ali é como se fosse um parêntese, naquele período até 5 de abril quem for concorrer pode trocar de partido sem punição. Então os parlamentares que são candidatos estão todos lá nos seus redutos eleitorais negociando partido para cá, partido para lá e também os parlamentares que não são candidatos mas que têm muito a ver diretamente com as eleições municipais também estão fora de Brasília. Ou seja, essa é uma semana em que a reforma tributária não vai andar, que a regulamentação da reforma tributária não vai andar também, que a questão do porte de maconha, distinguir o porte de maconha, de pequenas quantidades de maconha, de tráfico de drogas também não vai andar. Ou seja, o Congresso essa semana não espere muito disso não. Mas vamos lá. Por falar em eleição municipal, a Simone Tebet, que é ministra do Planejamento, que foi adversária do presidente Lula nas eleições passadas, no primeiro turno e depois no segundo apoiou o Lula. Ela foi candidata pelo MDB e ela já manifestou voto no Ricardo Nunes, que é o prefeito de São Paulo, candidato à reeleição. Ela só disse que não vai subir em palanque quando o Bolsonaro estiver lá. Mas foi um, vamos dizer assim, um passo ousado da Simone Tebet, que é vista como uma personagem de centro, uma política de centro e uma alternativa inclusive para futuras eleições presidenciais para o centro brasileiro, que anda muito desfalcado. Além da Simone Tebet, também o Geraldo Alckmin, que é ministro de... de que mesmo? Ele é ministro de... De desenvolvimento, né? De? Desenvolvimento industrial, não é? Isso, de desenvolvimento industrial, obrigada, e vice-presidente da República. Aliás, o Alckmin está com Covid, essa semana ele também está fora de área porque ele pegou Covid, mas o Alckmin também já emprestou ali apoio à candidatura da Tabata Amaral, que é uma candidata de centro também em São Paulo, tentando furar a bolha ali, e a polarização entre os bolsonaristas e os petistas. Lembrando que o presidente Lula tem um candidato em São Paulo que é o Boulos, o Boulos, que é o candidato da esquerda com o apoio do PT e do Lula, mas a Simone Tebet e o Geraldo Alckmin seguiram o outro caminho e ninguém está reclamando, cada um na sua, né? Afinal das contas, o governo Lula é um governo de coalizão com diferentes forças políticas e partidárias. Sim. Bom, Eliane, para a gente fechar aqui, lembramos hoje ao longo aqui do Jornal Dorado, o falecimento, né? A gente perdeu o Roberto Godói, nosso colunista e considerado um dos maiores especialistas em assuntos militares da imprensa brasileira, com diversas manifestações, inclusive da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, porque ele era muito respeitado entre jornalistas, leitores e o próprio comando das forças. Pois é, e você sabe que o Roberto Godói, além de ser muito respeitado, um jornalista de excelência, né? Que influenciou gerações de jornalistas, ele era uma pessoa muito querida. O Roberto Godói era daqueles que a gente se encontrava em São Paulo e a gente se abraçava assim como se a gente convivesse diariamente um ao lado do outro. Ele era muito carinhoso, era uma pessoa muito generosa e, além de muito respeitado nas Forças Armadas, ele conhecia equipamentos como ninguém, ele se especializou nisso, ele também era muito querido. Deixa uma saudade imensa e fica aqui o nosso beijo, o nosso abraço para a família e para os colegas do nosso Estadão.